A sincrofisioterapia e clínica médica é o que você precisa. Psicoterapia, reabilitação, consulta médica e acupuntura. Venha para a Sincron. Agende seu horário pelo fone 3672-2278. Olá pessoal, tudo bem? Nós estamos aqui com o professor José Marques e também com o jornalista João Amaral, que fazem parte do grupo de articulação pela cidadania, que promove nessa terça-feira o encontro na Câmara de Vereadores. João, primeiro gostaria de saber como é que será esse encontro lá na Câmara amanhã? Esse grupo de militantes, de ativistas sociais ligados a entidades e movimentos sociais de TAPS, estará realizando amanhã, terça-feira, às 19h, na Câmara de Vereadores, esse evento, essa reunião para debater a questão da PEC 241. Hoje, já no Senado, ela passa a ser a PEC 555, depois das votações que houve na Câmara Federal, que congela os recursos para a área de saúde, educação e investimentos por parte do governo federal, e atingindo principalmente o funcionalismo público e a população em geral, assim também como as reformas trabalhistas e previdenciárias. Então, é um grupo de pessoas independentes, são apartidárias, todas elas têm suas vinculações, mas é um movimento social, e que tem amanhã dois convidados para fazer esse debate, que é o Dari Pec Filho, que é membro da Federação Nacional dos Metroleiros, e também o Milton Viário, que é da Federação Gaúcha dos Metalúrgicos do Rio Grande do Sul. Professor, por que as pessoas devem participar desse encontro amanhã na Câmara de Vereadores? Porque essa PEC, ela vem para massacrar principalmente o trabalhador. Nós entendemos que a questão da dívida pública é um câncer dentro do Estado brasileiro, realmente tem que terminar, ou pelo menos aliviar um pouco essa carga, mas não dessa maneira, em si no trabalhador. Tem outras partes, principalmente a questão da dívida externa, que os juros são exorbitantes e poderiam ser negociadas a partir daí. A educação e a saúde são em percentual que menos é investido. Então, 20 anos, como está decretado nesse projeto, 20 anos de congelamento, isso vai prejudicar muitas gerações. Eu lá na sala de aula pergunto para o meu aluno quantos anos ele tem, ele diz que tem 16, então ele vai ter 36 anos daqui, 20 anos, e normalmente pelo curso normal da vida, vai ter filho, vai estar casado, e as pessoas que estão vindo nas futuras gerações estão sofrendo com isso. Dando, logicamente, o desmantelamento da educação pública, dando chance também para a educação privada, onde vem de encontro as palavras do ministro, que diz que só ia estudar quem tinha dinheiro. João, os convidados fazem parte da Frente Brasil Popular, e assim como disse o professor, o objetivo é discutir a PEC 241. Como é que você vê a participação das pessoas em TAPS dentro dessa discussão? São duas frentes, a Frente Brasil Popular e a Frente Povo Sem Medo. São as duas frentes que estão organizando debates a nível nacional, compostos por uma centena de movimentos sociais. Eu acredito que em TAPS, a primeira preocupação nossa... Então, por isso que nós acreditamos que qualquer um dos tapenses que precise de saúde, que precise de educação, que trabalhe e que precise, sim, garantir os seus direitos trabalhistas, deva estar nesse debate amanhã. Então, a convocação que nós estamos fazendo é para que todos e todas tapense, com possibilidade de tirar uma hora do dia para comparecer a esse debate, para acompanhar esses dois representantes da Frente Brasil Popular, que vão nos colocar elementos. E o professor falava agora há pouco sobre a questão do orçamento da União. O governo federal quer congelar 3%, que hoje é investido em educação, do orçamento da União, 1,3%, que é o investido em saúde, para investir e garantindo 45% do orçamento da União. A metade do dinheiro que nós pagamos com impostos para o governo federal vai para os bancos para pagamento dos juros e amortização da dívida pública. Nós não sabemos que dívida é essa, nós não sabemos qual é a origem dessa dívida, nós não sabemos se essa dívida já foi paga, e vai a metade do dinheiro que era para ir para a saúde, para a educação, para investimentos em obras públicas. Nós, aqui em TAPES, precisamos muito de investimentos na área de turismo, principalmente para fazer desenvolver a nossa cidade, assim também como na área rural, nós precisamos... Semana passada, o governo federal cortou os programas da agricultura familiar, como o programa de UPA, de aquisição de alimentos, que vários produtores aqui de TAPES utilizavam esses programas. Então, é um ataque geral, que vai desde o salário mínimo, passando pela previdência, saúde, educação, chegando na agricultura. Então, todos os tapenses vão ser atingidos, sim, por essas medidas do governo federal. Então, nós precisamos, sim, pelo menos, debater isso, ver o que está acontecendo, porque nós não podemos ficar só vinculados à questão eleitoral, de quatro em quatro anos, esperando trocar de governo. É uma tarefa nossa, com o nosso mesmo, com a nossa cidadania, com a responsabilidade, com as nossas famílias, com o futuro das nossas gerações, participar desse debate e ter uma posição com relação a essas medidas do governo federal. Bom, e se você quer continuar com esse debate, participe desse evento amanhã na Câmara de Vereadores, a partir das 19 horas, articulação de cidadãos, críticas à PEC 241 e também ao golpe. Participe desse evento e discuta aquilo que nos interessa muito, como trabalhador, como cidadão, como brasileiro. Música 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 Música